A primavera começa neste sábado, dia 23, às 3 horas e 50 minutos, com temperaturas acima da média em grande parte do Brasil. Mas como é que vai ficar a distribuição das chuvas nos próximos três meses? Quem vai nos contar tudo sobre a nova estação é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur. A gente pode dizer que o último dia quente do inverno já começa nessa madrugada. A primavera começa já com uma madrugada bem quente, o inverno se despede quente também. Então, assim, temos altas temperaturas pela frente, não é isso? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, praticamente nem tivemos o inverno e a primavera não vai ser diferente. Deve seguir quente, que inclusive, com as máximas registradas ontem, acima de 40 graus novamente. Em Balsas, no Maranhão e Liberano, na nossa escala, 40,9 graus, quase 41 novamente. Águas Claras em Mato Grosso do Sul, 40,7. Cuiabá e Mato Grosso, 40,5. O mesmo valor aí para Goiás em Goiás e Diamantino em Mato Grosso. Ou seja, temperatura quente, essas ondas de calor aí, ou melhor, essa onda de calor predominando na região central do Brasil, deve continuar ainda no dia de hoje com temperaturas novamente passando de 40 graus. E até, antes de adentrar mais detalhes na questão da primavera, temos ainda a questão até das rajadas de vento. Porque esse temporal que está ali até como bem citado antes, não só está trazendo chuvas, como também queda de granizo, rajadas de vento aí que chegaram a 86 km por hora em Cruz Alto, no Rio Grande do Sul, essa manhã. Deve seguir esses temporais ainda no decorrer do dia de hoje no Rio Grande do Sul, já chegando a Santa Catarina. Também já chegou em Santa Catarina, deve continuar ainda no dia de hoje, também valendo para o dia de amanhã. Seguindo então com as imagens de satélite, temos aqui a frente fria já avançando, levando temporais para a região. E a ausência de nebulosidade no Brasil central. Temos aí tempo ensolarado em boa parte do Mato Piba, centro-oeste e na região sudeste, com pancadas de chuvas isoladas no litoral do Nordeste e na faixa oeste da faixa norte do país. Agora, seguindo com a tendência da primavera, primavera quente nesse próximo trimestre. Temperaturas muito acima da média, principalmente na região norte, pegando aqui Rondônia, Acres, norte de Mato Grosso. Também boa parte do Mato Piba, com temperaturas que frequentemente vão ultrapassar os 40 graus. Nordeste, centro-oeste, região sudeste e sul, com temperaturas acima da média também, recorrentemente batendo 34, 35 graus. Então, situação de calor generalizado por todo o Brasil, que não só prejudica a questão deixando esse solo mais ressecado, potencializa o risco para focos de incêndio, como também o estresse térmico, principalmente no lugar em confinamento e também em granjas com aves e suínos. E quando olhamos para as chuvas aí para a primavera, temos aí um panorama de praticamente temos chuvas no centro-sul do Brasil e a ausência delas aí para o centro-norte, ou seja, chuva volumosa ainda na região sul, o característico em períodos de El Ninho, com a ausência de chuvas aí no Mato Piba e região norte, e aqui no centro-oeste e sudeste ficando divididos. Na porção sul, pegando em Mato Grosso do Sul, extremo sul de Mato Grosso, também de Goiás, chuvas até dentro da média, como também para o sul de Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, produtores paulistas aí em sul-matogrossenses e também em áreas de fronteira, vai ter umidade aí que vai beneficiar aí principalmente essa soja que está recém-semeada. Porém, Mato Piba, Mato Grosso, Goiás e porção norte aí de Minas Gerais vai sofrer aí não só com o forte calor, como também com a ausência dessas chuvas, que inclusive, olhando para o acumulado para os próximos 30 dias, veja só, o volume chega a ultrapassar 300 milímetros, batendo aí na casa dos 400 aí no Rio Grande do Sul. Ou seja, vamos ter problemas aí novamente no Rio Grande do Sul, porque é um alto volume de chuva, o solo já se encontra aí com muita umidade. Veja só, nesse período agora que começa a primavera, até no decorrer das próximas semanas, possivelmente já poderemos ir até o primeiro episódio de zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquele corredor de umidade que traz as chuvas aí principalmente para o centro-oeste e na região sudeste. Porém, como temos o El Ninho, ele acaba inibindo esse tipo de formação. Então, vamos ter episódios de zacas, inclusive aqui já até configurando aqui já para o final do mês aqui uns dias com chuvas mais volumosas, porém, não deve ser um fato recorrente durante a primavera e também o verão. Então, isso se deve aos fatores que temos a situação do El Ninho e também essas anomalias climáticas em todo o mundo, que aquele oceano mais aquecido em toda a parte do globo está afetando a dinâmica da distribuição de chuvas. E, aparentemente, o que tem se mostrado ao longo dos últimos meses e as projeções para os próximos meses é essa ausência de chuvas anormal, principalmente no Mato Grosso e também em Goiás. Então, preocupando principalmente os produtores que estão semeando a soja na fé que essas chuvas retornem no início do verão. Ou seja, é uma primavera com uma menor quantidade de zacas, com aquele miolinho ali da tríplice fronteira do centro-oeste sem nada nos próximos 30 dias e com toda a chuva concentrada no Rio Grande do Sul. A gente fica de olho e você também pode acompanhar o nosso podcast, Canal Rural Clima, número 208. Temos mais de 200 episódios já, com todas as informações mais detalhadas. Se te interessar saber mais da primavera, corre lá. Pataformas Deezer, Spotify, Amazon e Apple. Obrigada, Arthur. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Obrigado. Obrigado.